E a natação Mossoroense segue trazendo ótimos resultados, principalmente a nível estadual, mas agora ganha a oportunidade de também conquistar medalhas a nível nacional, porque quatro atletas que fazem parte da equipe Wernio Ferza ADNP conseguiram índices para disputar o Campeonato Brasileiro em Recife, que acontecerá na próxima semana, entre os dias 23 e 29. Aqui do Polo Mossoró, o Arthur Santiago e a Beatriz Soeiro garantiram esse índice. E do Polo de Natal, a Júlia Gabriela e a Maria Fernanda também conquistaram essa vaga para disputar o Campeonato Brasileiro Juvenil. Mas apenas dois atletas irão viajar para Recife por conta da chance de garantir a vaga na final, que é o Arthur Santiago e também a Maria Fernanda. Aqui de Mossoró, o Arthur Santiago está realizando os ajustes finais na sua preparação, junto com o professor Adalberto Veronese, aqui na piscina da UERN. Ele vai disputar duas classificatórias, 50 metros livres e também 100 metros livres. Provas de velocidade na natação. E ao que tudo indica, ele pode garantir essa vaga na final e quem sabe ficar entre os oito para, na prova decisiva, buscar uma dessas medalhas. Os índices desses quatro atletas, das três meninas e também do Arthur, foram conseguidos aí, conquistados, através do Campeonato Estadual da Segunda Fase, que aconteceu no começo desse mês, onde a equipe, o Hérnio Feza ADNP, conquistou mais de 100 medalhas, sendo 60 delas de ouro. Um feito e tanto que coloca essa equipe em parceria com as universidades e também com esse clube lá de Natal, na liderança do Campeonato Estadual de Natação, através do ranking. E se terminar o ano na primeira colocação, será o tricampeonato dessa parceria. O que a gente tem é desejar boa sorte ao Arthur e também à Maria Fernanda, lá no Campeonato Brasileiro, e que eles tragam ainda mais medalhas para a natação, não só de Mossoró, mas também para o Rio Grande do Norte.